Olá, crianças! Tudo bem? E aí, fizeram as atividades de história? Vamos corrigir as atividades? Então, vamos lá. Olha, use o que aprendeu. Então, a Tia Fernanda disse, número 1, que era para vocês pintar de verde as atividades do cotidiano das crianças indígenas, né? E de azul as atividades do cotidiano das crianças ribeirinhas. Não foi isso? Então, vamos lá. Aprender a manejar a canoia e o remo. É atividade de quem? É atividade das crianças ribeirinhas. Então, nós vamos pintar de azul. A Tia Fernanda vai só fazer um tracinho aqui em azul, certo? Depois, comer mingau de banana pela manhã. É atividade de quem? É atividade dos índios das crianças, né? Lá do uniculho, é isso? Então, nós vamos pintar aqui, ó, de verde. Conhecer o canto das águas. Qual delas que aprende a conhecer o canto das águas? São as crianças uniculho. Então, de verde. Adaptar-se aos períodos das cheias. Qual dessas crianças que a Tia Fernanda contou para vocês que tem que se adaptar quando está no período das cheias, que inunda tudo? São as crianças ribeirinhas, não é isso? Então, nós temos que pintar de azul. Só que esse aqui não ficou azul. Então, peraí que a Tia Fernanda vai mudar. Peraí. Esse aqui, pessoal, ó, é azul, ó. Certo? Então, ó, ficou azul, verde, verde, azul. Correto? Número 2. Olha, marque um X na alternativa que indica uma semelhança entre o cotidiano das crianças do povo unicui e do Baixo Amazonas. As crianças, elas vivem em grandes cidades? Não. As brincadeiras não fazem parte da vida dessas crianças? É uma semelhança? Não. Qual que é, então, que vocês teriam que marcar? Essa, a terceira. As crianças vivem em contato com a natureza no dia a dia, né? Elas sempre estão em contato com a natureza. Então, era essa que era para marcar. Aqui, ó, registre três exemplos do folclore brasileiro. Aqui vocês vão, cada um vai registrar três diferentes. Eu tenho certeza disso. Então, aqui vocês vão tirar foto e mandar para a Tia Fernanda. Aqui vocês poderiam ter colocado em lendas, parlendas, brincadeiras ou comidas típicas, danças tradicionais, né? Adivinhas, correto? Então, nessa número 3, vocês vão mandar foto para a Tia Fernanda. Tá bom? Depois, aqui, ó, para fazer mais. O que era para fazer neles? Colorir usando as cores que vocês mais gostam, né? Fazer bem bonito. Isso aqui é um aspecto do folclore brasileiro, não é isso que a Tia Fernanda falou? Lembra que lá eu falei sobre danças tradicionais, sobre comidas típicas, não é isso? Sobre as lendas, né? Então, agora nós vamos responder. O colorido, manda a foto para a Tia Fernanda ver, porque não tem como a Tia Fernanda corrigir para você. Esse aí, né? Cada um vai colorir de uma forma diferente. Então, olha lá. A imagem está relacionada a que tipo de elemento do folclore? Então, marca um X. Era de vinhas? Não. Contos? Não. Paco, lendas? Não. Era o que, então? É festas tradicionais, porque esse aqui é o Bumba, meu boi. É uma festa tradicional. Quem marcou esse? Correto. Certo, pessoal? Aqui em casa foi o que a Tia Fernanda falou, que era para vocês conversarem, né? Para depois fazer um desenho sobre uma lenda ou um conto, né? Alguma coisa, algum mito que a vovó ou a mãe sabe. Aí vocês vão mandar também foto. Vai fazer no caderno, colocando a data, né? O nome. E vai mandar foto para o Tia Fernanda. Esse aqui é o que é. São adivinhas, né? Que vocês gostam tanto. Então, olha lá. Dorme em pé e anda sentado. Olha, o pé, não é? Falta numa casa para formar um casal. O que que é? O L. Quanto mais quente, mais fresco é. Olha, o pão. Não é isso? Então, terminou aqui. Aí vem para a nossa linha de chegada. A nossa linha de chegada significa que é para vocês verem quem aprendeu os diferentes cotidianos, né? Ou seja, o dia a dia de cada um. As brincadeiras que a Tia Fernanda mostrou. O folclore, o que que é o folclore, né? As brincadeiras diferentes, as antigas e as de hoje. Aí vocês vão colorir as carinhas. A última tarefa é para a gente relembrar o que nós aprendemos, não é isso? Então, olha, vamos lá. Vamos relembrar o que a gente aprendeu. Eu aprendi que as atividades que realizamos no dia a dia fazem parte do nosso cotidiano, não é? As atividades do dia a dia nós chamamos de cotidiano. O dia pode ser dividido em três períodos. Quais são eles, pessoal? Manhã, tarde, noite. Também aprendi que as brincadeiras são muito importantes no cotidiano de uma criança. Não é isso? Além de estudar, toda criança tem o direito de brincar. Então, além de estudar, toda criança tem o direito de brincar. Então, aqui é brincadeiras e estudar. Agora aqui era para preencher o mapa, né? Então, vamos lá. Olha, cotidiano das crianças. Estudar, brincar, não é isso? É o que vocês têm o direito. O que vocês fazem? Estuda e brinca. Períodos do dia. Quais são? Manhã, tarde, noite. Não é isso, pessoal? O que nós aprendemos nesse trimestre? Depois, crianças em diferentes lugares. Olha lá. São crianças indígenas. Não é isso? Aquelas crianças que eu falei para vocês, descendentes dos escravos, que são os quilombolas, né? E as crianças ribeirinhas. Ribeirinhas. Então, olha. Indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Então, são os diferentes crianças em diferentes lugares. Os três lugares que a Tia Fernanda mostrou para vocês. Brincadeiras e folclore. Então, olha aqui. São festas, parlendas, adivinhas, lendas, mitos. Então, vocês podem, ó. Festas, que é igual ao Bumba, meu boi. É parlendas, adivinhas, as lendas e os mitos. Correto? Então, é isso que é para colocar aqui, ó. Deu para entender? Deu para todo mundo ver, prestar atenção? Então, eu vou repetir de novo, tá bom? Ó, cotidiano das crianças. É estudar, brincar. Períodos do dia. Manhã, tarde, noite. Crianças em diferentes lugares. O que é que eu vou escrever? Indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Que é aquela que nós vimos. Brincadeiras e folclores. Que é o último conteúdo que nós vimos agora. Então, são festas, parlendas, adivinhas, lendas e mitos. Correto, pessoal? Boa correção, tá? E aqui acabou o nosso conteúdo de história no livro 2. Então, presta atenção, pessoal. No livro 2, agora, nós só temos português e matemática. Geografia, história e ciências, a partir da semana que vem, é no livro 3. Então, vocês vão levar, olhando o nosso horário, o livro 2 e o livro 3 para a sala de aula. Certo? Então, por exemplo, segunda-feira é só o livro 2, porque é matemática e português. Na terça é ciências. Então, que livro que você vai levar? O livro 3. Na quarta é português e artes. Então, você tem que levar o livro 2 e o livro de artes. Quinta, matemática e geografia. Então, você tem que levar o livro 2 e o livro 3. E sexta, que é a história, o livro 3. Certo, pessoal? Então, um bom final de semana. Beijo para vocês.